Para a gente conversar sobre a tese do Hayek e a produção do que o Hayek trouxe para a humanidade, o que ele produziu? Quais são as teses dele? O Peter Bitsch, que eu mencionei lá no início naquela biografia intelectual, chamamos assim, do Hayek, ele divide em quatro fases a produção acadêmica do Hayek. O primeiro seria o Coordination Problem, que é a ideia de que ele primeiro chega e publica todos os debates lá, junto com o Mises, um debate sobre o socialismo, mas ao mesmo tempo ele nota que, tanto ele quanto o Mises, no início da década de 30 ali, começam a notar que as pessoas não estão entendendo qual é o argumento deles. Inclusive, muitos acabaram se posicionando, não a favor do socialismo, mas acreditando que o socialismo era possível, tecnicamente, se é desejável ou não, aos 500, mas acreditando que os socialistas tinham ganho o debate. Era o ânimo, na época, que os socialistas tinham ganho o debate sobre o problema do cálculo econômico. Um dos motivos é que eles não entendiam o que o Mises estava querendo dizer sobre o cálculo econômico. Por que o cálculo econômico é relevante, em primeiro lugar? E é aí que o Hayek começa a se fazer as grandes perguntas, e ele publica uma série de papers, no final dos anos 1930 até o final dos anos 40, que foram editados num livro chamado Individualism and Economic Order. Inclusive, a dica tem de graça em PDF no site do Mises americano. Bota no show notes. Individualism and Economic Order é uma série de artigos que, por exemplo, aí tem o uso do conhecimento na sociedade, o economia e conhecimento, competição como um processo de descoberta, que são uma série de artigos que o Hayek tenta escrever para explicar para os colegas economistas dele não como funciona a economia no sentido mais rudimentar da oferta e demanda, mas sim qual é o grande problema econômico. É uma pergunta mais profunda do que simplesmente como o mercado chega no equilíbrio entre preço e quantidade. Porque quando a gente fala, é o argumento que o Hayek faz no economia e conhecimento, uma coisa é o consumidor fazendo suas escolhas. Ele tem suas preferências, ele tem os custos, ele maximiza ali sua utilidade. Essa parte, inclusive, é um ponto interessante de fazer, essa parte da economia, o Hayek concorda que ela é 100% a priori. Aí ele concorda completamente com o Mises, é o que o Hayek chamava de a lógica pura da escolha, pure logic of choice. Só que depois, o grande ponto que o Hayek começa a fazer no Economics and Knowledge, que é o paper de 37, ele chega e diz, bom, mas e quando a gente vai falar de várias pessoas no mercado? Não só essas pessoas têm que maximizar a sua utilidade, como elas têm que levar em consideração o que os outros vão fazer. Então, não tem só eu traçando meus planos, mas eu preciso, de alguma forma, de coordenar os planos de todo mundo. E é aí que entra o grande problema do conhecimento. Eu posso saber, talvez, ou a gente pode pensar, se a gente botar numa perspectiva cronológica, que eu sei o que as pessoas querem hoje, eu sei os gostos das pessoas olhando para o passado, mas eu não sei como que eu devo investir para produzir no futuro. Então, o problema do conhecimento é como a gente coordena as ações de diferentes pessoas. E aí Abertura